A minha trajetória na Taurus, ela começa em São Paulo. Comecei numa linha de produção, fui líder primeiro, depois adquiri uma posição de encarregada na pintura. Trabalho na Taurus 30 anos, vim de São Paulo para o Paraná. Trabalho na Taurus há mais ou menos uns 26 anos. Estou acompanhando o desenvolvimento do Joy desde o início do projeto até a produção final, agora com a linha de montagem. Acompanhei boa parte do desenvolvimento do Joy também, particularmente eu gostei muito desde os primeiros momentos que eu vi ele. Muito carinho, muita dedicação envolvendo todo o pessoal da fábrica. A gente tem muita expectativa desse novo produto, que esse novo produto tenha um bom desenvolvimento no mercado. A expectativa referente ao Joy é que nós conseguíamos ter uma eficiência produtiva, referente ao Joy. O Joy para mim é uma inovação no mercado. Nós participamos no desenvolvimento do capacete Joy, que foi uma coisa marcante para a nossa vida profissional. meu nome é Cissa. Meu nome é José Crescio, mais conhecido aqui junto ao nosso pessoal como Crescio, tá? Meu nome é Rita, trabalhei há 30 anos na montagem, hoje eu estou no setor de injeção. Eu sou o Ronaldo, sou o supervisor de produção. Meu nome é Jean, trabalho na Tauro já há 15 anos, faço 16 anos, mês que vem. Eu sou o Luciano, trabalho na supervisão da fábrica, cuidando da montagem, corte, costura e termoformagem. Eu sou o Romário, sou responsável pela montagem do Joy. Meu nome é Bruno, atuo no setor logístico da empresa Taurus. Meu nome é Beliza, eu trabalho na montagem. Meu nome é Rosana, trabalho aqui na Taurus há 16 anos. O que é mais importante para a gente? Atender a vocês com o máximo de qualidade, depositando toda a confiança, tudo que for de melhor, para que possa atender a vocês. O Joy com certeza vai ser um grande lançamento, um capacete confortável, bonito e de muita qualidade. Tenham certeza disso. Tenham certeza. Tenham certeza. Tenham certeza. Tenham certeza. Tenham certeza. Tenham certeza. Obrigado.